Um bocado de parada E nenhum aviso dos ônibus que para Ônibus para ali, ônibus para aqui Tem que ter uma bola de cristal na cabeça da rola Pra saber qual é o ônibus que para nessa parada, ok? Eu sei porque eu pego toda vez E a galera aqui não sabe Aí o motorista corta, não para Só para na última parada Aí o cara o que? Toma no cú Isso é uma prefeiturazinha merda do caralho Essas paradas da rua da Aurora